Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um videozinho de GTA E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês o motivo da declaração de guerra contra a Candy Porque a menina, a menina quer ver eu no fim da linha, no fim da corrida, quer dizer, né? A bichinha não perdoa uma, ela não perdoa, ela não perdoa, vocês vão ver no vídeo aí Ah, deixa eu postar na Ciarra Ah, não deu tempo Ah, deu, agora deu Eu vou postar só aqui antes Ah, então, eu tava vendo... Ei, eu tô com a vitória na sua frente Quando ele começa a corrida... Gente, quando ele começa a corrida, ele cancela as apostas Ah, é? É, no meu vídeo ele aparece tipo... Você tem que confirmar Não, eu confirmei, no último vídeo eu postei no Dex Então, vamos lá Eu ok Se você assistir... Ele cancelou, ele aparece todas as apostas canceladas Eita caraca Olha lá, a aposta foi cancelada Ê, é isso Óepa, não fiquei não Não fiquei não flavorivista Rapariga Eu apostei em você, rapariga Eu não vou ganhar não, o que eu quero Eita mizera ruim ancer Nossa senhora Não, ó Vai com calma Eu tô pegando Eu tô pegando Eita, você tá lagando hard pra mim, filho Lagando? Tô não, pra mim não 30 segundos de vácuo O que é isso? O que é isso, cara? Para de atrapalhar Você tá lagando hard pra mim, cara Ai, meu Deus Eu não sei o que mais que eu faço agora A Kate me sabotou Aí, fizer Sabotei não Vai pro carro Tranquilo, amiga Ô, velho, você tá lagando Vai Ai, meu Deus Eu vou cair no meio da pista, gente Eu farei o carro Miserável Gente, eu não gosto mais dessa corrida O cara me rodou, velho Muito bom Vou pegar What the fuck, mano O cara lagado me rodou, velho O cara tá lagando hard pra mim Isso era pra mim Ai, meu Deus Que susto Eu não sei porquê Mas acho que você não devia ser o Rocha Eu bati no Eu bati no poste, gente Lá na luzinha Lá de cima Olha aqui, sua misera Cadê o vácuo, sua misera? Cadê o vácuo? Para de sambar aí, cara Ih, que isso? Meu Deus do céu Não, velho Tem a... Meu Deus do céu Caraca, tem blitz Não vou te contar Não para na minha frente não Onde é que tem turma? Ai, cara Eita Não para na minha frente não Ai, ai, ai Eita, caraca Eu não posso dar dica Eu tô no último lugar Eu não vou dar dica também pra você não Você é que me deixou aqui Miserável Nossa senhora Que que foi isso, gente? Essa corrida aqui Que obstáculo Não tem obstáculo mesmo não Eu achei que a minha corrida era obstáculo Véi, tem alguém lá atrás ainda Quem que tá lá atrás ainda? Sai daqui Cala a boca Cara, é você? Cala a boca O Tex me empurrou, velho Eu finalmente consegui fazer um drift perfeito Ele me jogou lá com a Xixina Cara, você consegue? Falei fora, Candy Quantas votos é? É só uma O pior é isso Eu achei que ia ter uns mega obstáculos Não é mais? Beleza Ué Então foi Era um sarcasmo Mas não é um sarcasmo Não é um sarcasmo É de verdade Eu gostei dessa pista, velho É tudo o resto Então não tem como errar Aí não dá Eu tô me alcançando, velho Não tô gostando disso Ai, caraca Como é que eu tô me alcançando? Vai lá, eu tô vendo As almas lá atrás Nossa, eu tô vendo o peculado Pois é Mas é isso Eu tô brigando com a Candy Que eu não vou te alcançar nunca Ele tá tipo tentando me passar Eu tô dando a rasteirinha Que nem Eita, caraca Eu não fiz Pesquando o lado bom Ninguém vai tomar INC Nessa daqui, ó Não tem como Yara Cala boa Não, não tem como É 30 segundos, velho Não tem como, velho Nessa daqui não tem Não tem como passar, mano Não tem vaco Muito chateada com vocês Com os vinhos com todos Eu não fiz nada Quem te rodou foi a Candy Reclama com ela Não, a Candy Ela conseguiu A Candy conseguiu Me deixar puta já Logo no começo da corrida Não Logo na primeira partida Nossa Na primeira corrida do dia Óbvio, meu Deus Tá me alcançando Toma Eu não errei Eu te matei Eu fui muito pra esquerda Acabou, acabou Nossa Eu quero Se quiser o freio Imagina se eu passo em cima Não Não quero Não preciso Essa daqui foi mais fácil Tirar 2 de confiança Eu ganho por Conquista minha Conquista minha Vai, Kiara Você consegue, Kiara Tenho fé Você consegue Você tem 23 segundos Ah, mas Tá fácil Entra, Kiara Ué Quem que foi O que que foi O que que foi Ué 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 Eu acho que não, né Cara, eu desfiei de última hora Porque eu ia dar de cara Com a bunda do seu carro Ah, bom Achei que você não tinha Achei que você Não É só pra pegar impulso Porque eu não consigo Ih, foi fazer graça O jogo que te trollou Pô, tomou MC Foi fazer graça O jogo que trollou ela, véi Ué, pra mim A Kera tinha parado Eu parei, eu parei Eu me recusei Porque eu vi que ela freou Ela fez isso de propósito Subiu até de nível aqui, ó Bora Agora vai Vai ter 20 Agora é hora de deixar O cara pra trás, véi Deixa eu botar na Kera Cara, eu vou botar Mil conto em você Tá gravado aqui Vou botar mil conto nela Vou apostar aqui Eu também vou apostar Mil em mim Mas eles vão jogar As apostas fora Porque São tudo pobres Aí, ó Agora vai Beleza Sabe que essas corridas aí Estão tudo canceladas, né Só as apostas Não conheço essa corrida Todo mundo Quero ver cancelar agora Eu acho que eu conheço essa corrida Será? Ah, não Porque eu já começo No lugar errado Já começo errado aqui Olha lá Nossa, o pessoal Já tô se batendo já Acabou que eu fui o mais sortudo Da virada Eu não consigo fazer Oh, oh Oh, oh Oh, poxa vida, hein Uou Ah, poxa vida, papariga Ah, que era Foi subir o morro, mané Gente do céu Calma aí, galera Mano, que corrida É, é muito rápido Meu Deus do céu Eu não gosto desses skaters Esses bagulho aqui, viada Eu tô avisando Eu já tô falando Eu tô declarando guerra Eu tô declarando guerra Foi ser querer nada Dessa vez foi ser querer Da outra não foi? Não, não Já foi Nunca mais eu vou terminar essa corrida Não é, gente? Nunca mais eu vou terminar essa corrida Olha lá Alguém conseguiu na cagada ainda Quem quer ver? Alguém quer ir lá? Foi o Deco Ah, fui eu Mas é justamente aquilo lá Como é que vai passar ali, mano? Putz, linda, mané E o pior que é duas vozes Ai, quase consegui Metade foi O pior que é duas vozes Me ensina aí, véi Me ensina aí, vai Vamos ver o Dex Vamos ver o Dex Beleza Cai fora, cai fora Nossa, eu sou muito bom Não, não Eu não acredito que o Dex conseguiu, véi Eu sou muito bom, mano Não acredito, mano Não, você não conseguiu, não Mas eu não sei o que eu faço aqui agora Cara, pera aí, ó Gente, vai Pera aí, gente Pera aí, gente, aí, vai Cara do céu Mano, eu tenho que reiniciar Nossa senhora A Candy, sai, 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 sai Eu bati as de vacina no final do negócio, véi Eu tava indo também Nossa, gente, velho A Candy, meu, a Candy Não Olha que bicha chata Olha que bicha chata Mano, eu reiniciei o bagulho O bagulho me tacou no lado da V, mano Eu consegui mais, né Eu consegui Eu tinha me ajudado É, agora eu não consegui mais Nossa, véi, eu atrasei muito, mano Tô te vendo aí agora Ué, alguém conseguiu passar? Consegui Consegui É de boa passar De boa Você tem que pegar o bagulhinho Não, meu carro não tem força Tem que pegar o bagulhinho amarelo O coisinha lá Como é que eu não quero? A porra, a sinalização Tem aí embaixo Tem o bagulho de sinalização aí embaixo Pega ele Tem que encostar nele É, na hora que você pega a primeira parte Você passa, vai andando na parede E aí você tem que pegar no de baixo Ah, véi Não, não consegui O meu carro nem tem força Pra passar da primeira parte O que é isso, Dex? Você tá fazendo aí, cara? Rodei tudo aqui, véi Me ferrei Ai, ai, ai Acionei o rádio Passei Tá, ok E agora? É agora você conseguir aí Isso aí é a pista Relaxa, você tem que passar mais uma vez, cara Tá bom, ok Quase mais um pedreiro aqui perdido Já aprendeu agora, né? Mano, que corrida embaçada essa aqui É muito rápido, mano É rápido É na cidade Se tivesse trânsito, então Vem, meu carro não tem força Não sei Eu falei que é a corrida Que ela não quer passar Não, véi Eu te juro O carro cai, tipo, antes de chegar no bagulho Nossa, Jesus Não, é só você manter Ele ainda bem aqui na pontinha Sai fora, né? Já tô atrás Mano, eu passei do bagulho Mas eu tive que reiniciar Ele me jogou muito longe, mano Olha, Dex Olha pra trás aí, Dex Jesus Agora você sabe que vai definir a corrida, né? Eu não sigo nem correto É Eu tô ligado que vai definir a corrida, né? Tem que passar a primeira Outra dessa vez de sorte Aí, eu não gosto Aí, já fiz merda pra caralho Eu vou aqui dentro Já fiz merda pra caralho Eu vi você É agora É bom que te dá um espaço Não, droga Ai, ai, ai Eita O que que aconteceu? Uh, de primeira, compadre Ai, meu Deus Eu não posso explodir, não Ai, meu Deus Eu não sei Meu carro, ele voa Vai, carrinho, vai, carrinho Ele é avô Vai, fuga, olha, carrinho Uhul, valei, velho Olha, velho Meu carro não tem força Eu não sei Vou ficar aqui Ok, que rola o Dex aí Fica na frente Travando ele aí Explodiu, mano Opa Eu acho que alguém explodiu Ah, que merda, mano Mas você conseguiu passar? Passei Eu queria te falar Que eu estou longe Gente do céu O que que eu estou fazendo? Onde que eu estou indo? Viu? Tanto que a pressão pega, mano Ai, caraca É, aconteceu de novo, mano Eles me jogaram muito longe Do bagulho Vambora, vambora, carrinho Ih, meu carro morreu aqui Na subida, velho Vamos lá Você não vai me alcançar, não Doido Tá louco? Consegui Uhul Eu vou cair de bico Eu vou cair de bico É da frente, pedestre O bagulho tá louco Ih Tem que controlar o carro Não queria falar nada, não Ô, velho Onde é que cai aqui? Eu vou cair na piscina Ou não? Ê Onde é que cai aqui? Mano, vou atrapalhar alguém Mano, vou atrapalhar alguém Mano, vou atrapalhar alguém Olha que bicha chata Olha que bicha chata Tava parada Tava parada Eu também Onde é que fica esperando elas na linha de chegada Nossa senhora, olha Uma tem que parar Vai rir Pessoal Vai sair do carro Vai atirar uma na outra Agora Ainda vai Esse negócio feio Ah, caraca Aneco, você estava esperando elas? Ah, achei que você estava esperando elas Não, eu estava esperando Mas o bagulho Tinha que puxou já Ai, caraca, que trinta Loh Essa última volta, Kiara? É Uma volta atrás Falei que era corrida Que ela não ia dar conta de passar Ai, caraca Não, eu consegui passar Nossa senhora Ai, caraca Sacar só esse drift, véi É, dá pra eu Ih, nem a Kiara conseguiu Véi, que merda NC Olha o Dex Tá ficando distante, hein, cara Queria falar não Duas ou três Agora já é 18 a 15 Relaxa Agora já é Tá ficando pra trás Declaro que é, Raquete Você se prepare Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Passa no canal do Dex e do Bacon Os que também estão trazendo vídeo de GTA E a gente fica de se ver no próximo vídeo Falou